É verdade, Roberto, ali já foi feita a ordem de serviço, o pessoal já está se instalando lá onde vai ser realizado o hospital, e ali é um acesso que vai passar muita máquina pesada ali, Roberto, né? Então, um movimento muito grande de caminhão, de maquinário, trazendo peça, trazendo material de construção, e esse hospital é um sonho de todos nós, um sonho do prefeito Maxwell, e o Maxwell quer que nós damos toda a assistência para que essa obra não pare, né? Aliás, ela vai começar agora, mas que ela tem um segmento normal, e o que depender da administração municipal, do pátio de máquina, a gente vai estar lá colaborando. E o que nós estamos fazendo agora? Nós demos uma melhorada ali no acesso para chegar até onde vai ser o canteiro de obras, e claro, agora, ontem até a gente, anteontem, a gente realizou um trabalho lá colocando um cascalho, né? Porque a gente espera, e hoje já está um dia um pouco chuvoso, então fica dificultoso para as máquinas subirem até lá. Então, a gente está colocando um cascalho para fazer um acesso ali um pouco melhor, né? Para ele estar se dirigindo lá sem nenhum problema aí em dia de chuva. Muito bem, hoje a gente já teve uma chuva aí durante a manhã, durante o início do dia, nada que vá atrapalhar agora, já que o cascalho está novo, já está recém-feito também, o pessoal vai poder trabalhar, vai conseguir trabalhar com normalidade por lá. Sim, com certeza, né? E como hoje está chovendo, amanhã de repente não está chovendo, mas o pessoal, não estando chovendo, eles vão continuar trabalhando, mas não vai ter o problema de barro ali, né? Com o cascalho ali, eles vão poder estar subindo ali normalmente e estar conseguindo realizar o trabalho ali. Muito bem. Outro serviço que a Secretaria de Obras está fazendo é uma revitalização da praça ali, próximo à Arena, do outro lado da Arena Esportiva aqui de Capitão Leandro das Marques. Mas os funcionários e os colaboradores da Secretaria de Obras estão tendo uma atenção especial naquele local. O que está sendo feito ali, Paulo Sérgio? Roberto, nós temos uma demanda muito grande aqui na nossa cidade e os nossos funcionários são poucos, né? Os nossos pedreiros lá. É questão de meio fio e tal. E aquela praça é um sonho até do pessoal que mora ali, de todos nós, de ter uma pracinha boa ali para um lugar de lazer. Já temos aquela quadra logo ali perto, né? Um local ali de sombra para o pessoal ficar ali. E nós estamos dando uma revitalizada ali. Mas o que eu quero pedir para a população, né? Talvez as pessoas olhem e falem assim, nossa, mas como está demorado aquilo lá? Então, na verdade, é assim. Como nós temos muita demanda aqui na cidade de trabalhos, de repente, às vezes, quando surge um tempinho de folga, o nosso pessoal vai lá e trabalha um pouquinho lá, né? Às vezes eles precisam de alguma outra máquina e nós estamos com essa máquina em serviço. Então, aos poucos, né? Mas eu peço para a população que tenha paciência, que ali vai ficar top, vai ficar um serviço bom. Mas vai ser, sim, um pouquinho demorado, né? Mas vamos fazer ali, com certeza. E outra coisa, Roberto, aproveitando a situação, né? Comunicar aí aos nossos agricultores, né? Que a gente está, ficamos 15 dias aí com a nossa pantaneira parada. E quando ela para, para rolo, para retro, para o rolo, para caminhões, né? Para a patrola. Então, atrasou um pouco o nosso trabalho de cascalhamento, né? Então, peço a compreensão. Os trabalhos estão, continuaram essa semana, voltou a todo vapor. E algum lugar aí vai atrasar um pouquinho, né? Para chegar ali. Mas, aos poucos, a gente vai atender a todo o município de Capitão Leão das Marques. Peço e agradeço já, de antemão, a colaboração de todos os munícipes. Como que está o maquinário hoje lá do pátio, Paulo Sérgio? A gente sabe que tem a questão da manutenção, que é bastante demorada, principalmente nos órgãos municipais. Como que está o maquinário? O que a administração vê? O que a Secretaria de Obras está vendo lá a respeito do maquinário? Então, a busca é por mais máquinas? Ou o que tem hoje atende o município? Como é que está isso aí? Roberto, não, a gente sempre precisa de mais máquinas. Seria muito importante se nós tivéssemos uma outra retroescavadeira, né? Mais uma carregadeira. E seria excelente, uma bobcat. Que a gente tem algumas máquinas lá com muito tempo de uso já, né? Mas, assim, estamos realizando o trabalho com o que temos, né? Hoje nós estamos com uma patroa trabalhando, a outra está em uma revisão em Cascavel. Volta, vamos seguir. Aí o trabalho vai se fluir um pouquinho melhor. Agora, é normal que, às vezes, quebra a máquina, né? Às vezes acontece de, há poucos dias nós estávamos ali com quatro retroescavadeiras trabalhando, né? Aquelas retinhas pequenininhas que o pessoal fala. E, dali a pouco, nós estávamos com uma só, né? Porque o trabalho é muito, a demanda é muito. Como nós falamos antes, agora choveu, mas chuva pouco até. Mas estamos tendo muito problema, Roberto. No interior, falta de água, sabe? Então, aí, tem que limpar um bebedor, né? Melhorar lá, fazer uma valeta para o pessoal fazer um encanamento. Porque os produtores aí, o pessoal que cria gado de corte ou de leite, estavam sofrendo muito com falta de água para os animais, né? Então, é normal. Mas está indo bem, graças a Deus, assim, está dentro das possibilidades. Estamos trabalhando aí. O maquinário está sendo suficiente por enquanto. Mas, claro, o ano que vem, acho que vem mais novidade aí para nós em questão de maquinário. É um esforço da Secretaria e também do Prefeito Maxwell que o trabalho se desenvolva, né? A Secretaria não para, né? A Secretaria de Obras, principalmente. Rapaz, não para, né? Às vezes você sente uma sala ali, né? A gente que é do sítio, o dia que chove, você fica dedicado um pouquinho. Não, mesmo com chuva, a gente está correndo, né? Estamos lá, é máquina, às vezes, para consertar, uma revisãozinha. Aproveita para fazer aquela manutençãozinha que pode ser feita no pátio mesmo. Mas estamos trabalhando. Não para, Roberto. O negócio não para, não. Aproveita para fazer aquela manutençãozinha que pode ser feita no pátio mesmo.